Eu não quero mais me magoar Só me resta esperar Acontecer Nos teus carinhos eu me perder Nos teus espinhos sentindo o corpo Ater em chamas quando tocar em você Me faz feliz Esse domínio que você traz no olhar O teu prazer é me ferir pra me tocar E só me resta deixar tudo acontecer Pra sentir você Já me fiz silenciosa Te amei tanto em segredo Já te invitei por medo Já ninguém sequer nota Te cassei como brinquedo Brinquedando com saudade Essa tal felicidade Estar junto de você Me faz feliz Me faz feliz Esse domínio que você traz no olhar O teu prazer é me ferir pra me tocar E só me resta deixar tudo acontecer Pra sentir você Já me fiz silenciosa Já me fiz silenciosa Estar junto de você Estar junto de você Mesmo Mesmo O teu prazer é me ferir pra me tocar